Informações sobre o Mundo da Bola e o SESI Franca Basquetebol, vivendo aí essa expectativa de mais um título do Campeonato Paulista de Basquetebol. Tem também, é claro, o Mundo da Bola, futebol rolando por aí com grandes emoções e quem está chegando a ele, Celso Kinder, que traz todas as informações aqui no programa de hoje. Mais uma vez, boa noite para você, Celso Kinder. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, você e toda a nossa audiência que nos acompanha aqui pelo JR23. E é isso aí, vamos falar de futebol primeiro para depois falar do nosso SESI Franca Basquetebol. Vamos falar do Santos, que desencantou depois de tanto perder no Campeonato Brasileiro. Ontem conseguiu golear por 4x1, é isso mesmo. O Santos ontem goleou por 4x1 o Juventude e afastou o risco de rebaixamento. O Juventude é o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, coitado, o Juventude dá dó aí de ver o time na situação que está. O último colocado fez um mau Campeonato Brasileiro, mas enfim, o torcedor do Santos tem nada a ver com isso. Está feliz da vida porque, enfim, conseguiu vencer ontem e voltou aí, claro, a ficar de bem com a vida. O Santos agora fez 40 pontos e está na 11ª colocação, está na frente do São Paulo, que tem a mesma pontuação. O jogo de ontem, Samuel, foi na Vila, viu? E, claro, dessa forma, a torcida do Santos pode comemorar essa grande vitória. Os gols foram marcados por Lucas Braga, que fez dois deles. E também quem marcou foi o Marcos Leonardo, fez esse golaço aí de cobertura, né? O Madison também marcou o dele para o Peixe. O Bruno Nazário fez o gol de honra da equipe do Juventude. Bom, são 40 pontos, então, para o nosso querido Santos, que agora está aí na 11ª colocação. E o Cuiabá é o próximo... Aliás, a equipe do Juventude é o último colocado que está aí, portanto, na tabela de classificação do Brasileirão. O Juventude segue lá no finalzinho da tabela. Deixa eu pegar a tabela do Brasileirão aqui, a pontuação. O Juventude continua com 20 pontos. É o 20º colocado. O 19º é o Havaí, que está com 8 pontos na frente do Juventude. Ou seja, não tem mais chances de escapar, com certeza, do rebaixamento da equipe do Juventude. Vamos para o Santos, que agora vai voltar a jogar só na próxima segunda-feira. Jogão lá em Bragança Paulista contra o Bragantino. Mais um grande duelo aí do futebol paulista. O Santos, portanto, pegando o Braga daqui a uma semana, praticamente. O jogo será na segunda, às 8 horas da noite.